Oi gente, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje eu venho mostrar pra vocês os meus produtos favoritos do ano de 2019. Eu assisti os meus vídeos de comprinhas, né, durante este ano, né, e aí eu selecionei os produtos que se destacaram, os produtos que eu mais gostei de usar. Então, esses produtos que eu vou mostrar hoje aqui pra vocês são produtos que eu adquiri ao longo deste ano, tá? E são aqueles que eu gostei muito e eu quero indicar pra vocês. Coloquei produto pra cabelo, produto de pele e maquiagem, tá? E no outro vídeo eu vou mostrar pra vocês os meus perfumes favoritos, tá? Os perfumes que eu mais gostei de usar durante este ano. Vou começar com produtos de cabelo. Primeiro item favorito pra cabelo é essa máscara aqui da Bio Estratos. Essa daqui é pra cabelo mais liso, né, pra cabelos lisos, tá? E eu já tinha comprado numa versão em bisnaga pra testar, comprei duas vezes na bisnaga e agora eu tô com um potinho menor. Gostei muito mesmo dessa máscara pra cabelos mais lisos e a promessa é pra manter os seus fios alinhados, né, mais lisos por mais tempo, né? Então eu acho ótimo pra aqueles dias de calor, sabe, que a gente faz a escova no cabelo, aí quando a gente vai sair, acaba suando e tal. Com essa máscara aqui, os cabelos ficam mais protegidos, né, ficam mais alinhados e por mais que a gente passe calor e tal, o cabelo fica mais bonitinho, assim, por mais tempo, né? Então por isso que eu estou favoritando. O cheiro é bem gostoso também, um cheiro, assim, docinho. Um outro favorito é esse shampoo aqui, é da linha Matte, da Oboticário. O meu já tá no finalzinho, ó, dá pra ver, né? E esse aqui é da linha Respeito aos Lisos, tá? Purifica e equilibra fios naturalmente lisos e oleosos, que é o meu caso. Vocês sabem que o meu super favorito é da Pantene, né, e esse aqui, gente, eu acho que tá empatado, viu? Eu tenho gostado muito dele, é um shampoo transparente, um cheirinho bem agradável, deixa o cabelo bonito, brilhoso, né, e limpo, sem ressecar, né, que é o mais importante. Então eu tenho gostado muito, tá? Outro produto pra cabelo é esse shampoo aqui. Na verdade, eu quero favoritar o shampoo e a máscara, só que acabou a minha máscara, eu ainda não comprei outra. Esse aqui é da linha Nativa Spa, da Oboticário, da fragrância Baunilha Real, né, da linha Baunilha Real, que também tem produtos para o corpo e também tem produtos para o cabelo. E essa linha aqui, gente, tanto o shampoo como a máscara são pra reduzir o frizz, deixa o cabelo também alinhado, deixa o cabelo bonito por mais tempo, né, e eu uso quando eu vou sair, sabe? Porque eu sei que o cabelo vai durar bonito, assim, por mais tempo, fora que o cheirinho é maravilhoso, né? E a última linha pra produtos pra cabelo que eu quero favoritar é essa daqui que eu conheci recentemente, mas eu acho que merece já estar aqui, esse vídeo de favoritos do ano, que é essa linha aqui da Natura, linha Lumina, pra cabelos lisos. Que é o shampoo, esse aqui é o condicionador e eu tenho também o spray, tá, de pentear, que vem assim nessa embalagem. Os três aqui é pra cabelos lisos, tá, gente, da linha Lumina, cabelos lisos. Eu tenho gostado muito mesmo, tá deixando meu cabelo super brilhoso, sedoso, macio, ele é muito bom. Não é à toa que muita gente tá falando que essa linha Lumina é maravilhosa e aí eu testando, eu tô, assim, amando, sabe? A cada lavagem parece que meu cabelo fica mais bonito com essa linha. A única coisa que eu não, que eu posso falar, assim, que pra mim, tá, é um negativo, que pra você pode não ser, né? Mas pra mim é, é o cheiro, tá? O cheiro, ele não é adocicado, não é um cheiro floral, ele é um cheiro, assim, bem de mato, bem herbal mesmo. E eu não gosto muito, não é o meu tipo de cheiro favorito, né? Mas eu consigo usar, também depois dos cabelos secos, o cheiro não fica muito forte. Último produto que eu quero mostrar pra vocês é esse protetor térmico aqui da L'Oreal. Ah, esse aqui não, infelizmente, não vende aqui no Brasil, né? Eu comprei com a Cris. Tenho amado usar ele, gente, eu acho que ele já tá indo pro final já, tá menos da metade. Deixa o cabelo bem bonito, tem um cheirinho super gostoso. E além de proteger, né, do calor, do secador ou da prancha, né, da chapinha, ele também ajuda o cabelo a secar mais rápido. E o cabelo fica bem cheiroso com ele, deixa os cabelos mais alinhados também. Agora eu vou mostrar pra vocês produtos de skincare. Primeiro produtinho aqui da categoria de skincare é essa máscara da Kiss New York. Essa aqui é de pepino, tá? E eu quero favoritar especificamente essa de pepino. Eu não cheguei a usar todas, mas eu usei algumas e a que eu mais gostei foi essa daqui, de pepino. Que é mais calmante e antioxidante, tá? E ela é uma máscara de algodão, né, pra você usar, né, fica assim. Eu gostei muito dessa máscara porque ela deixou a minha pele super macia. E o que eu achei mais legal é que o efeito, o resultado, não é só na hora. No dia seguinte eu também notei que minha pele tava mais macia, mais viçosa. Aí o segundo, gente, é um super favorito e é o Cleasing Balm da The Body Shop. A embalagem vem assim, ó, nessa latinha. Vocês têm visto aí na internet, né, no YouTube, muita gente falando de Cleasing Oil, né, pra lavagem do rosto. E tem o Cleasing Oil, né, na textura, assim, de óleo. E tem o Cleasing Balm, que é esse daqui da The Body Shop. Por quê? Porque ele é um Cleasing, é, sólido, tá vendo? E aí a gente vai pegando, né, raspando, assim, um pouquinho pra usar, né, por vez. E eu achava, nossa, será que vai durar muito? Mas dura sim, tá, gente? Eu uso todos os dias, praticamente, uma vez por dia. E ele tem durado bem. E eu tô gostando demais desse produto. Eu quero testar o Cleasing Oil lá da Biore, que vende na Drogarraia, pra ver se é tão bom quanto. Mas esse aqui é maravilhoso, é um produto que eu comprarei novamente, com certeza. Tenho gostado muito de fazer a dupla lavagem, tá, que é assim, eu uso o Cleasing Balm, né, ou se você tiver o Cleasing Oil da Biore também, né, quanto faz um ou outro. E aí depois, em seguida, eu uso um sabonete pro rosto, né, que chama Double Cleansing, né, a dupla lavagem. Que aí, um dos passos, né, do skincare rotina coreana, sei lá como é que fala. Mas, assim, eu tenho gostado muito, eu tenho notado diferença, tá, no meu rosto. Principalmente depois que eu comecei a usar esse produto aqui, eu tenho notado que eu estou com muito menos cravos, tá. Antes eu tinha muito cravinho no meu anis, né, sempre tive bastante. E aí, começando a usar esse produto aqui, eu senti super diferença. E aí, gente, é... nessa rotina, né, de skincare que eu tenho feito, né, eu faço essa dupla lavagem e logo em seguida eu passo um tônico hidratante. E eu nunca tinha usado um tônico hidratante, mas era o que faltava na minha rotina, né. E aí eu comprei esse daqui da Kronos. Comprei na Black Friday, mas eu já usei, né, várias vezes e é o suficiente pra me favoritar aqui. Eu adorei, tá. Ele é um tônico diferente porque ele não resseca o rosto, sabe. E na hora que você sente que ele termina, né, de limpar o rosto, ele também hidrata, sabe. Dá uma leve hidratação. Então, eu tenho gostado bastante. É um produto que eu recomendo vocês testarem, tá. É o tônico detox hidratante da linha Kronos da Natura. E um outro produto que eu conheci esse ano e super se destacou. Esse produto aqui, ó, é esse óleo concentrado, revitalizante, também da Kronos, tá, da Natura. Ele rende muito, viu, gente. Pode pensar assim, ah, você não tá usando muito, mas eu tô sim, é que ele rende bastante. Eu tenho usado esse óleo aqui pra finalizar a minha rotina de skincare, tá, da noite. Eu faço a lavagem, passo o tônico, aí depois eu passo o produto, né, de tratamento, que em algum outro vídeo eu mostro pra vocês. E aí, pra finalizar, eu passo esse olhinho aqui, né. Eu tenho amado, gente. É um produto que logo quando chegou, eu comecei a usar e eu também senti diferença na minha pele. Ele é um óleo, mas ele não deixa a sua pele mega oleosa, não. Eu acho que dá até pra usar junto com a base, né, por baixo da base. Pra quem tem pele seca, acho que vai gostar bastante. Ele é um olhinho, assim, super leve, tá, e vem nessa embalagem de conta-gotas, aqui é de vidro, tá. E aí ele diz que ele recupera a vitalidade da pele, a radiância, que também ajuda na pele estressada, né, pelas agressões diárias, né. O que eu mais gosto nele é da hidratação que ele dá na pele e também essa questão da radiância também, a pele fica bem fixosa. Ao longo do uso, sabe, dos dias, eu senti também que a minha pele foi ficando mais clara. Um outro produto super favorito é esse creme aqui da Nivea. É um creme facial, o creme nutritivo da Nivea. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse creme nutritivo aqui eu uso principalmente antes da maquiagem, eu uso como um primer, porque ele até vem escrito aqui que ele para a pele, para a maquiagem, hidrata por 24 horas. E ele tem essa consistência, assim. Dos cremes da Nivea, eu acho que esse aqui é o mais leve que eu já usei. Ele é mais leve do que a latinha azul, do que a Nivea soft, mais leve que um outro noturno que eles lançaram há pouco tempo, que eu gosto bastante. Mas eu não trouxe aqui nos vídeos favoritos, porque o que eu mais uso, o que mais se destacou mesmo, foi esse creme nutritivo aqui. Eu andava com problema de pele, todas as minhas bases não estavam dando certo, sabe, estavam craquelando. E aí depois eu comecei a usar sempre, né, esse creme antes da maquiagem. Minha pele ficou bem melhor, né, o aspecto da minha maquiagem ficou bem melhor. O último produto de skincare é um protetor solar. Esse aqui eu não mostrei ainda em vídeos de comprinhas, tá? É uma compra recente, mas eu já usei algumas vezes e ele é tão maravilhoso que ele tinha que estar aqui nesse vídeo. Que é esse protetor solar aqui da Biore, 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 que vende na Droga Raia, né. A Droga Raia tá vendendo esses produtos da Biore. E aí eu comprei esse protetor aqui, esse aqui é o Aqua Rich, que vem nessa embalagenzinha azul. Que eu acho que tem outros protetores, né, que vende na Droga Raia da Biore também. Mas eu comprei esse aqui, especificamente esse, que eu tinha visto várias resenhas e muita gente elogiando. Principalmente porque ele é um protetor aguadinho, sabe? E na hora que você aplica no rosto ele praticamente some. E parece que você não tá de protetor solar, parece que você apenas deu uma hidratada, assim, na sua pele. Mas não fica com aquele aspecto de protetor solar, sabe? E eu já usei vários protetores solares, tanto da Vichy como da La Roche. Tinha o toque seco, né, pra pele oleosa, mista oleosa. Mas não é tanto como esse daqui, gente. Então eu acho que quem testa esse protetor solar não quer saber de nenhum outro. Pelo menos eu não quero saber de nenhum outro. E eu tava até lendo aqui pra falar pra vocês, né, esse protetor solar aqui, ele tem ácido e alurônico também. Então ele também dá uma hidratação na pele, sabe? E diz aqui que ele é formulado com sal de ácido e alurônico. Tem micro cápsulas de água, né, bem que eu falei que ele era aguadinho, né, porque ele tem uma textura muito leve. E não interfere na sua maquiagem, sabe? Isso que é o mais importante. Então ele é um ótimo protetor pro dia a dia e também pra usar antes da maquiagem. Quero favoritar também um esfoliante corporal de maracujá da linha Exo da Natura. Esse aqui é um esfoliante, é um açúcar em óleo esfoliante, tá? Amo o cheiro e amo a textura também. E o bom, gente, é que ele esfolia, mas ele também hidrata, tá? Porque ele também tem óleo, não sei se vocês vão conseguir ver. O açúcar, né, do esfoliante está aqui com óleo, né? Então ao mesmo tempo que esfolia a sua pele, ele também hidrata, né, pelo óleo. E o cheirinho é maravilhoso. Fica um cheirinho prolongado, né, de banho, muito gostoso. E eu confesso que eu não sou muito de esfoliante, né? Mas esse aqui eu amo, amo mesmo. Ele esfolia muito bem e ao mesmo tempo eu não acho ele tão agressivo. Agora eu vou mostrar pra vocês três hidratantes que eu adorei conhecer, né, e usar bastante ao longo do ano, tá? Vou começar com esse aqui da Eudora. Tem até a caixinha aqui dele ainda, tá? Vem nessa caixinha. É daquela linha Tecidos da Eudora e esse aqui é o Cedíssima. E ele vem nessa embalagem aqui com pump, tá? É, o frasquinho aqui não é de vidro, é um plástico, tá? E vocês podem ver aí que ele tá caminhando, né, pro finalzinho. Eu adoro esse hidratante. É um dos meus favoritos, com certeza. Pela textura dele, pela hidratação que ele proporciona e também pelo cheirinho floral dele, tá? É um floral levemente adocicado. É um floral, assim, ao mesmo tempo que ele é delicado, ele também é um floral marcante. Quando eu uso ele, eu só uso apenas ele, tá? Eu nem tenho body splash, porque eu gosto de usar... Eu acho que só o hidratante já é o suficiente pra mim. Eu gosto muito, né? Acho que vocês lembram quando eu comprei. Acho que eu comprei no meio do ano, né? Um outro hidratante que eu quero favoritar é esse aqui, da Boticário, tá? É da linha Curte-se Bem. É da linha The Leite Delight. Eles lançaram esse ano e eu gostei de toda a linha, gente. Mas eu quero favoritar especificamente esse hidratante. É uma manteiga, assim, corporal. Ele parece um creme acetinado, mas não é. E ele é muito cheiroso. O cheiro dele fica na pele por muitas horas. E hidrata muito também. Muito mesmo. Especificamente esse, eu gosto de usar mais em dias frios, tá? Em dias, assim, quentes, eu não consigo usar. E o último hidratante é esse daqui. Também da Boticário, que é o Egeodol. Egeodol, 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 da Boticário. Esse aqui tem uma textura bem diferente. Ele é um merengue mousse. Creme hidratante corporal. Tem um cheirinho bem docinho. Bom, acho que vocês conhecem essa fragrância. Essa linha Gel é bem conhecida, né? E ele é assim, ó. Não sei se vai dar pra ver, gente. Mas ele tem uma textura super leve. Como um merengue. É bem esquisito, pra falar a verdade. Logo quando eu comprei ele, eu achei bem, assim, esquisita, né? A textura. Mas na hora que você aplica na pele, é maravilhoso. Dá uma boa hidratação. E é um docinho, assim, bem gostoso. E eu gosto de usar esse creme aqui com qualquer perfume doce que eu tenha, tá? Eu acho que ele combina bem. São esses os meus hidratantes. Agora vamos para a maquiagem. Bom, começando com base. Eu fiquei bem, assim, na dúvida. Porque eu conheci várias bases legais esse ano. Várias mesmo. Eu até fiz a resenha daquela base alurônica da O Boticário. Eu adorei ela pro dia a dia. Mas eu incluí outra, tá, gente? Que eu acho que foi muito amor. A primeira que eu quero favoritar é essa daqui da Maybelline. É a Super Stay. Essa aqui, gente, é da tampinha quadrada, tá? Porque tem a tampinha redonda também, que é diferente. Essa minha aqui é da tampinha quadrada. É a Super Stay Full Coverage. E ela tem uma ótima duração. Dura o dia inteiro. Não marca linhas de expressão. É, eu tenho a pele mista oleosa e ela dá super certo. Consegui achar um tom exato pra minha pele, né? Porque não é toda a base que eu consigo usar. Um tom, assim, super certinho na minha pele. E essa aqui, eles têm várias opções, né? Eu consegui encontrar uma que serve certinho pra minha pele. E eu gosto muito porque ela tem uma boa cobertura, tá? É de média pra alta. E aceita camadas. E, nossa, eu tô dando resumão aqui, né? Da base. Mas é isso, gente. Ela é maravilhosa. Eles falam que duram 24 horas, tá? Mas eu nunca fiquei com ela 24 horas. Mas eu já passei dias inteiros, assim, com ela. E ela chega no final do dia muito bem, sabe? Com a pele ainda muito bonita. Eu escolhi ela pra usar no aniversário do Isaac, né? E não me arrependi. A minha é na cor 120 Classic Ivory. É uma base importada, mas a gente consegue encontrar facilmente, né? Em shoppings, né? Tem os quiosques da Maybelline. E também vende na Renner, né? Acho que tá em farmácia e também vende, né? Então é facilmente encontrada. E a outra base, eu já tô até aqui chacoalhando. Que é uma base em serum, né? Da Natura, é a base Nude Me. É uma base em serum, tá? Com textura bem leve. Ela vem, assim, de conta-gotas. E ela é uma super favorita, porque ela é uma base que deixa um acabamento muito lindo. Um acabamento de base importada, sabe? Como Dior, Guerlain. Eu acho mesmo que ela fica com um acabamento bem bonito, assim. Parecendo uma base importada. A minha é na cor Claro 24. Fica um pouquinho escuro, tá? Na minha pele. Mas a Claro 20 fica muito claro. Mas ela é maravilhosa, gente. Dura bem também. Ela é super leve. Parece que você não tá de base. Parece que é a sua pele mesmo. A cobertura dela é leve, tá? Mas pro dia a dia é maravilhosa. Também tenho um pó pra favoritar. O meu favorito é outro, assim. Meu favorito de... Assim, super favorito. Tipo, meu favorito da vida, né? É outro. Mas esse aqui eu conheci esse ano e eu também gosto muito. Eu acho que vale a pena ter, tá? Nas minhas coisas. Que é esse pó compacto aqui da Maybelline, da linha Fit Me. Ele é um pó super fininho. Por isso que eu gostei dele. Ele não deixa o aspecto pesado, tá? Na maquiagem. E ele é um ótimo pó fininho pra, sei lá, o corretivo. Fica muito bom também. O meu é na cor super claro beige. E eu gostei muito dele, gente. Ele funciona bem com aquelas bases, tá? Que eu mostrei pra vocês. E eu gosto muito dele mesmo. É um pó, assim, pro dia a dia maravilhoso. Tem um blush pra favoritar. Que é esse blush aqui da linha Bruna Tavares. Esse aqui é na cor Magnolia. A cor é linda. A cor é muito bonita. É uma cor, assim, de rosa. É mais queimado. Eu quero favoritar ele principalmente pela duração. Ele é um blush que dura muito em mim. E o blush é uma coisa, assim, que em mim não dura tanto, sabe? Poucos que duram bem. E esse aqui dura, viu, gente? E ele é bem forte, né? Tem até que tomar cuidado com as chineladas. Um pouquinho dele já pigmenta bastante. Além da cor ser linda, o que eu gosto muito é a duração, tá? Dura bastante mesmo. Quero favoritar também essa paletinha aqui. Da linha Dior Backstage. A paleta chama Glow Face Palette. Gosto muito, gente. Deixa, assim, com uma pele, sabe? Tão bonita. O acabamento é incrível, sabe? Tá aí a diferença, sabe? De você pagar mais caro. Mas a pele que deixa, o vício que deixa, fica lindo. Lindo mesmo. É uma paleta que vem com bronzer, tá? Esse bronzer aqui, ele é mais perolado. Mas eu consigo usar, assim, pra fazer até um contorno leve, eu consigo. Aí vem esse blush rosado aqui, que é muito bonito. Ele fica muito bonito, inclusive, pra usar os olhos como sombra. E aí vem dois iluminadores, tá? Esse iluminador aqui mais dourado e esse aqui mais branquinho. Mas esse aqui não fica branco, tá, gente? Ele apenas dá, assim, um glow na pele, sabe? Eu gosto muito de usar misturado blush rosado com esse iluminador aqui. Aí por cima ainda passo esse daqui, esse iluminador mais dourado. Fica lindo, fica uma pele muito linda mesmo. Pra mim valeu super o investimento. Tem também uma paleta de sombras, tá? Eu escolhi favoritar essa paleta aqui, da Urban Decay. É a Naked Cherry. Ela tem essa embalagem linda, assim, de itens de maquiagem. Meu ponto fraco, né, de coisas assim que eu não resisto e compro, né, que eu tenho bastante. É batons. E em segundo lugar é paletas de sombra, tá? Mas paletas de sombra eu dou uma segurada, né, mais porque é um item caro, né? Então eu não tenho muitas, mas eu amo, gente. Tem até várias, assim, né? E a que se destacou esse ano foi a Naked Cherry. Ela tem esses tons aqui. Esses tons, assim, rosados, né? Que tá super em alta. Eu tenho gostado muito de fazer maquiagem mais rosadinha. Favorito pelas cores, né? Também pela qualidade das sombras. Elas estão super macias. Elas esfumam muito bem. Elas esfumam muito rápido, né, nos olhos. Não são aquelas sombras que você tem que ficar trabalhando, esfumando, né? Trabalhando muito com o pincel. Essa daqui esfuma bem rápido. A Naked já é maravilhosa, né? E a Cherry veio mais maravilhosa ainda, né? Qualidade incrível. As sombras cintilantes também são bem pigmentadas. Então, amo essa paleta. Tenho duas máscaras pra favoritar. E as duas são da O Boticário, da linha Make B, tá? São máscaras que eles lançaram esse ano. Primeira é essa aqui, que é a douradinha, tá? É a máscara Ultra Black, de cílios postiços, Ultra Black HD. A minha já tá nos... finalmente, já. E é uma máscara que eu adorei, gente. Ela tem esse aplicador aqui. Deixa os cílios bem bonitos. Cílios bem volumosos, bem cheios mesmo, né? Se você trabalhar com ela, fazer duas camadas, os cílios ficam bem cheios, bem bonitos. Né? Efeito cílios postiços. E a outra, que também é da Make B, que é a versão rosé. Essa aqui é a Explosion Effect. E essa daqui tem um aplicador assim, maiorzinho, tá? Esse aplicador, ele é mais chatinho. Eu prefiro o outro, né? Mas o efeito que deixa fica bem bonito também. E a duração é muito boa. São máscaras que eu uso e não carimba, sabe? Na pálpebra. E elas são bem resistentes mesmo, né? A água, a suor. Agora, pra encerrar o vídeo, vou mostrar pra vocês meus batons, tá? Favoritos. Que eu usei bastante ao longo do ano. Eu tenho quatro batons aqui, que são da Eudora, tá? Dois é da linha Soul, tá? Da Eudora. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é o Rosa Millennial. Tem esse tom aqui. Ele é um batom, assim, super mate. Tem que até tomar cuidado pra não quebrar a bala. Ele tem esse tom de rosa, bem bonito. Deixa a boca bem bonita. Toda vez que eu uso, tem alguém que me pergunta qual batom que é. Então, é um batom que faz bastante sucesso. E o outro é da linha Soul também, né? Da linha Soul Bomb. É esse aqui, que tem esse tom aqui. É um nude rosado também. E esse aqui é mate, tá? Mas não é um mate tão seco, assim. Tem esse tom aqui de nude rosado, bem pigmentado. Muito bonito. E são batons bem baratinhos, né? E tem cores muito lindas. São acabamento muito bonito também. E os outros dois, que são da Eudora, que eu quero favoritar, é dessa linha aqui, Velvet Matte. Eu tenho duas cores. O primeiro é o nude. É nude. Chama nude, tá? E são batons, assim, bem confortáveis, tá? É um mate bem confortável. O nude tem esse tom. E o legal, gente, que vem nesse formato aqui. Então, dá pra contornar bem legal, né? A boca. Eles não são batons líquidos, né? Que secam. Após alguns minutos, ele fica bem sequinho na boca. E dura por bastante tempo, tá? Por muitas horas. E o outro, da linha Velvet, Rouge. E por ele ser um batom vermelho, gente, nesse formato aqui em caneta, né? Em lápis, dá pra você fazer o contorno bem certinho da boca. Às vezes eu uso ele pra contornar e usar até outro batom por cima. Quando eu não vou usar só ele, sabe? Uso ele até como um lápis, assim, só pra contorno. Ele parece o Cruella da Nars, tá? Tanto no acabamento, como a cor é parecida também, tá? E são batons, assim, que ainda vende, tá? Na revista. Eu tive esse cuidado, né? De favoritar produtos que ainda vende, né, gente? Que não tem graça eu indicar aqui o que nem tá vendendo mais. Os outros batons são da Natura. Os batons líquidos da Natura. Tem duas cores. Esse aqui é o Rouge 6M. Fala que é rouge, mas ele tem um tom de rosa, na verdade, tá? Vou fazer o swatch aqui na outra mão. Aí tem esse tom assim, gente. Os batons líquidos da Natura são bem confortáveis, tá? Não são aqueles líquidos que ressecam a boca. E também não são aqueles líquidos que fica super seco a ponto de não transferir, tá? Ele dá uma transferida assim. Mas mesmo assim, os lábios ficam bem pigmentados e é um mate confortável, né? E o outro que eu tenho, dessa linha da Natura, é um tom de nude. Nude 6M. Que é esse daqui também. Os dois são lindos, né, gente? Os dois. Eu amo os dois. E também são batons, assim, que eu uso e alguém tá perguntando, né? E os últimos batons são dois batons que eu comprei recentemente da MAC, mas eles são maravilhosos e eu já quero incluir nesse vídeo de favoritos aqui. O primeiro, gente, é o que eu tô usando agora, que é esse daqui. Esses batons aqui, eles são da linha Powder Kiss. Ó, tá aqui a caixinha pra vocês verem a linha que são os batons da linha Powder Kiss. Se não me engano, essa linha lançou esse ano também. E esse tom que eu tô usando aqui é o A Little Dammit. Não sei falar, mas eu vou colocar aqui pra vocês verem. Tá? Esse é o nome da cor. E o diferencial dessa linha é que a textura do batom é bem diferente, tá? Não é aquela textura de batom mate e nem retromate da MAC, tá? É diferente, gente. Ele é bem opaco, tá? Ele é bem opaco, ele fica bem confortável, parece que eu nem tô usando batom. Parece dar um efeito de líquido mate, tá? Mas não é batom líquido, tá? E também não é um mate super secão, assim. Eu nem sei explicar direito, acho que só usando pra entender. Mas eles são batons, assim, bem diferentes. E eu comprei duas cores, tá? Primeira é essa daqui, que é a que eu tô usando. O segundo batom que eu comprei, até a embalagem dos batons é diferente, tá? Ele é fosco. E a segunda cor que eu comprei foi o vendedor que me indicou. E aí eu conversando com ele, aí eu falei pra ele que eu tinha muitos batons da MAC, né? Que era já uma coleção. Eu tinha parado de comprar um tempo porque as cores que eu achava bonita eu já tinha, né? Aí ele falou que tinha uma cor dessa linha, Powder Kiss, que era maravilhosa e que era diferente de todos os outros batons, né? Da MAC. Aí eu experimentei nos lábios e eu amei. E o nome da cor é essa daqui, que é a Burning Love. Burning Love. Aí o batom é assim também, né? Fosco. E a cor é essa daqui, gente, ó. Vocês podem ver já na bala que é bem diferente, né? Bem opaco, né? E essa cor, gente, ela é linda. Deixa eu fazer o swatch, né, dessa cor. Que é essa cor que merece. São super pigmentados, tá, gente? Essa é a cor Burning Love, tá? Leve em consideração que o vídeo muda, tá, gente? Por causa da luz, por causa da máquina. Às vezes o seu computador, o seu celular, tá? Mas essa aqui é uma cor que, a princípio, assim, eu nem sabia explicar. Aí o vendedor me ajudou. Porque ele falou assim, é um tom de marsala rosado. Tá, ele parece, tem hora que ele parece que ele é uva. Ele vai um pouco pro roxo, mas ele também vai pro avermelhado. E aqui também tem um Q de rosa. É um batom, assim, bem diferente e muito lindo. Muito lindo mesmo. E é isso, gente. São esses os meus produtos super favoritos, né, desse ano. Eu quis fazer esse vídeo porque vídeo de favoritos eu adoro assistir. Mas eu não gravo com tanta frequência, tá? Porque nem sempre a gente muda os produtos. Tem tipo de produto que eu fico usando várias e várias vezes, né, durante semanas, meses. Então por isso que eu não faço vídeo de favoritos, assim, sabe, todo mês. Mas eu queria fazer esse vídeo pra fazer aí uma seleção, né, de tudo que eu comprei durante este ano. No próximo eu mostro, tá, os meus perfumes favoritos, né, que eu gostei muito de usar também. E não esqueça do meu like, tá? Que assim me ajuda muito na divulgação desse vídeo e na divulgação do canal. Além de me incentivar, né, a gravar mais e mais pra vocês, tá? Se você está chegando agora, se inscreva no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. Lembrem de ativar o sininho da notificação, tá? Pro YouTube sempre entregar as notificações pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!